Agora eu volto a chamar o nosso analista de política, Caio Junqueira, que está junto comigo nesse plantão de sábado, porque ele tem apuração para a gente, né Caio? Caio, o PT está tentando barrar o decreto que facilita a privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, é isso? Conta para a gente. Isso, o que aconteceu? Bom, essa semana foi publicado aqui um decreto, que na prática é um decreto muito técnico, Tainá, mas que na prática ele facilitou o processo de privatização da Sabesp, ele dividiu aqui o Estado de São Paulo em quatro macro-regiões, né? Que são as Urais e para os municípios aderirem, enfim, é tudo dentro do processo ali de privatização, né? O processo de venda. Não é o principal projeto, vamos dizer assim, o governo, Palácio dos Bandeirantes, ainda precisa encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto, não estamos falando desse, estamos falando de um decreto baixado pelo governador prévio, né? Que antecede esse projeto principal. E aí o que a bancada na Assembleia Legislativa de São Paulo fez? Apresentou um projeto para assustar, para derrubar esse decreto e, consequentemente, para atrapalhar, para dificultar, né? Vamos dizer assim, né? Porque eles estão no direito deles enquanto oposição de ser contrários à privatização da Sabesp. Importante a gente colocar que tem ali uma certa dificuldade de colocar em votação, de aprovar isso, então a gente pode enxergar como um movimento político que sinaliza uma oposição à ideia de vender a Sabesp, que é a principal estatal aqui do Estado de São Paulo, é a principal venda de uma empresa estatal nos próximos anos, né? Tendo em vista que o processo de privatização foi freado ali, parou, né? Com a vitória do Lula, vinha ocorrendo ali algumas ideias de privatização, privatizações menores, então a grande privatização que vai acontecer nos próximos quatro anos será aqui em São Paulo com a Sabesp e vai ser interessante, está sendo interessante de acompanhar, porque fica muito claro, muito clara essa oposição em como o PT enxerga uma estatal e como, vamos dizer assim, o governador Tarcísio de Freitas enxerga, ligado ao Jair Bolsonaro, né? São duas visões de pensamento econômico bem antagônicas e vai ser interessante acompanhar aqui em diante esse processo. Bem antagônicas mesmo, né, Caio? Ótima sua apuração, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui no 360, já já tinha pra gente conversar um pouquinho mais.